André, tu mora onde André? É, cidade de Paulo Ramos. Tu é de Paulo Ramos. O que é que tu tá fazendo aqui em Alta Alegre? Aqui mesmo. Tu diz o que é que tu tava fazendo. Eu tava foragido de Paulo Ramos. Tu é foragido? É. E outra coisa, a gente já sabia. Tu tava vendendo droga aí pra quem? Não pra mim mesmo. Não, fala pra quem é. Não pra mim mesmo, madrão. E tu arrumou essa droga aonde? Tanto cara de banho de São Paulo, de outro lugar, o cara nem sabe quem arrumou tudo. E tu? Tu é de onde? Eu também sou daqui mesmo. Tu é foragido também? Sou não, sou não. Tu nunca foi preso? Primeira vez, nunca. Primeira vez. Teu nome completo? André Codro Conceição. Aqui ó, dois elementos que estavam vendendo droga e a gente tava monitorando. Tomamos conhecimento, viemos fazer o cerco. Eles embrenharam aqui no mato, mas a gente conseguiu pegá-los. Com droga, bastante droga, munição. A arma a gente ainda não encontrou. Tá aí ó, bastante droga, munição, mais droga aqui, tem pó. Essa boca aqui é do cidadão chamado de cocó, que bota os vagabundos pra vender. E eu já disse, não estamos dormindo aqui, tá bem aqui. Apresentaremos na delegacia logo após. Acaba pensa que a polícia tá almoçando, mas já almoçamos, já estamos agindo de novo. Tá o quê? A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui no Hospital Geral de Bacabal, noite desta sexta-feira. Aonde agora há pouco, né, a Polícia Civil trouxe aí o André Costa e um menor de 17 anos de idade. Eles foram capturados pela Polícia Militar ali na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Segundo a polícia, os dois estariam comercializando drogas ali naquela cidade. E com eles foi encontrada aí uma quantidade expressiva de maconha, cocaína e também o crack. E a nossa equipe da TV Difusora veio acompanhar de perto o momento que ambos vieram fazer o exame de corpo de delito. Olha só, você acompanha nesse exato momento. Polícia Civil chegando aqui no Hospital Geral de Bacabal, né. Aonde aí o André, rapaz, e um menor de idade vão fazer o exame de corpo de delito. A informação é que eles têm envolvimento com o tráfico de drogas ali na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Com eles aí foi encontrada uma quantidade de maconha, cocaína. Esse aqui é o menor, você vai passando aqui, é o menor de idade, viu. E o outro ali é o André, né. A gente tá aguardando aqui o momento que ele vai sair também da viatura. Pra gente tentar conversar com ele, viu, gente. Muita droga, né, rapaz. Foi apreendida lá na cidade de Alto Alegre, viu. Tiveram que buscar a cadeira de roda aqui pro André, porque a situação dele tá difícil, né. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora. Tá aí o André, rapaz. E aí, André, o que é o teu envolvimento nessa situação aí, André? Hein? É de boa. Essa droga toda lá é tua aí, André? Hein? Ele disse que tem um, era de Paulo Ramos? Paulo Ramos. Quanto tempo tu vendia a droga lá em Alto Alegre? Olha aí, o que foi aí, André? O que aconteceu? Tu tá na cadeira de roda, homem. Ainda aqui no Hospital Geral de Bacabal, a nossa equipe recebeu informações que tanto o menor de idade como também o André Costa estão sendo medicados, né. Eles chegaram feridos no momento que foram apresentados ali na Delegacia Regional de Bacabal, né. Segundo a Polícia Civil, os dois estão tomando soro, mas ainda vão ser levados ao terminar de ser medicados para o presídio. O André Costa será encaminhado para o Piratininga, já o menor a informação que será levado para São Luís. E a nossa equipe da TV Difusora ainda conversou aí com o tenente da Polícia Militar, que deu mais informações sobre a condução desses dois indivíduos. A gente já trabalha ali há tempos e sabe que o bairro Santa Luzia, Rua do Leite, é dominado por boca de fumo. E a gente faz rondas periódicas e agora por meio-dia, que é a hora que eles pensam que a polícia está dormindo, está almoçando, a gente fazendo ronda, dois elementos correram. Entraram no mato lá, saíram pulando o muro e a gente fechou o cerco lá e conseguimos pegá-los. Onde um é menor, o outro é maior. Onde o maior é foragido da justiça, saiu na saidinha e não voltou mais. A gente estava lá há oito meses fazendo esse serviço dele, né? Esse é o André, o de maior, né? É o de maior, vendendo. E o de menor também estava vendendo. O de menor foi encontrado a pedra, vinte e poucas cabecinhas de pedra, quatro munições de 38 intactas e um celular. O de maior foi encontrado trinta e poucas bocheiras de pó com ele. Estavam lá no local vendendo, fazendo a venda. E também com o menor foi encontrado a quantia de mais de trezentos reais. Dentro da cueca dele, no bolso, certo? Já era o que já tinha vendido. Lá a boca era bem movimentada. Só o tempo que nós estávamos lá, o pessoal chegando e entrando lá para fazer a compra. Geralmente, o crime, né, que é organizado praticamente para a venda desses entorpecentes, eles colocam menores de idades para fazer a frente dessas vendas de entorpecentes. É sim, coloca os menores. Só que o menor também já pode ser penalizado, né? Como esse daí, ele ficou aí, tá aí, vai ficar à disposição da justiça. E uma hora ele vai vir e não volta, demora um pouquinho lá, pelas penas. Então, o André já tinha passagem pela polícia, né? Na verdade, era foragido da cidade de Paulo Ramos. A equipe da polícia militar prendeu mesmo, agora teve êxito. Sim, ele já tinha fugido da... foragido de Paulo Ramos, ele. E pensou que lá também a gente não ia pegar ele, né? Lá já estava há oito meses e hoje a gente conseguiu capturar. Esse menor, ele já foi apreendido algumas vezes? Não, mas já é conhecido da polícia por essa prática de venda de droga. O que foi que eles puderam alegar aqui para a equipe da polícia militar? Não, eles não tem o que alegar, porque foi pego em fragrante, não foi o que disseram. A gente pegou em fragrante, não tem o que alegar. Só alegar que a droga é deles, que eles estão vendendo, eles não dizem pra quem. E o celular do menor foi... também tem várias comprovantes de pix. Eles passam o pix pro dono, pegam a droga e passam o pix. Entendeu? Um que entrou lá pra comprar a droga, que é um lá de cachucha, chegou lá, ele vinha com cartão na mão, não sei qual o banco, mas era no cartão. Então, tá bem evoluída a venda da droga. É pix, é cartão, é tudo, entendeu? A polícia militar tá empenhada sempre pra dar resposta aí para a sociedade? O CCC a gente está pronto, qualquer hora do dia e da noite, para combater o crime nas cidades. Nós aqui, juntamente com o comando do batalhão do 23, que é o Major Hamilton, nós estamos empenhados pra dar resposta a esse povo que não quer trabalhar. Na verdade, não quero ter um trabalho que sou. É um trabalho fácil, como um deles aqui falou. É trabalho fácil, é melhor pra eles. Tchau, tchau.